Oceana, genro, mandado fundamental 50 a 500, agora pro estadual A mulher que batalha, reivindica direito Livre seja o amor, prevaleça o respeito Por um mundo melhor, dedicou sua vida Uma onda que cresce, o poder feminista Contra Temer, contra casa primogênio Na Assembleia será nosso oxigênio Oceana na fita é nós, representa o povo Deputado estadual, firme lá de novo Emancipa, educação popular Nosso orgulho é passar do vestibular Contra a corrupção, do bacana engravatado Defendendo o professor e o aposentado Com a Luciana, genro, sempre foi assim Tenha respeito e não levante o dedo pra mim Luciana, genro, mandado fundamental 50 a 500, agora pro estadual Luciana, genro, mandado fundamental 50 a 500, agora pro estadual